Olá, muito bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que coisa boa é ter você aí do todo lado dessa telinha aqui ao vivo com a gente. Muito obrigada mesmo, tá? Pela sua companhia. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre câncer de colo retal. A gente tá vivendo também a campanha Setembro Verde e é muito importante que a gente fale sobre esse assunto, tá? Também ainda vamos falar sobre gravidez psicológica nos animais e também sobre mercado de luxo. Será que a pandemia vai alterar aí esse consumo nesse nicho aí da moda? Já já nós vamos saber sobre isso. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Você que nos acompanha aí pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se abraçados nesta manhã de quinta-feira. Muito obrigada pela sua companhia, tá? Aproveitando sempre pra lembrar você das nossas redes sociais. Não esquece, estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter e é muito fácil pra você nos encontrar. Basta colocar lá TV Mar, canal 525 ou 25 e é muito fácil pra você nos achar, tá certo? Tem também o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue entrar em contato diretamente com a nossa equipe de produção. Vamos lá começar o nosso dia de hoje, gente? A gente já começa falando sobre um assunto tão importante. Pois é, Setembro Verde, essa campanha aí que marca o câncer de colo retal, né? A importância da prevenção. Recentemente, a morte do ator, né? Que interpreta o Pantera Negra, aquele personagem da Marvel, em decorrência de um câncer do colo, chocou todos os fãs e muita parte da população, porque pra gente foi uma surpresa, né? Quando aconteceu. E o câncer de colo retal é o segundo em incidência nas mulheres e terceiro nos homens. Quem conversa com a gente agora sobre esse assunto, muito melhor, é a nutricionista Cintia Lima, que já está aqui conosco no estúdio. Muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer. Eu que agradeço aqui a sua presença. Cintia, vamos começar explicando o que é esse câncer de colo retal, que desde a morte aí do Pantera Negra tomou uma proporção muito grande. É, exato. Então, o câncer colo retal é o câncer que acomete o intestino grosso, a porção do intestino grosso, né? O reto, que é o final do intestino grosso. Então, ele é um câncer muito incidente, como você falou. Quando a gente fala de câncer, de uma forma geral, a gente está falando de um problema de saúde pública, né? A segunda maior causa de morte no mundo. Sim. E em ascensão. Então, a gente está ali concorrendo com as doenças cardiovasculares e sempre ameaçando ultrapassá-las. Então, a gente está falando de uma doença que está em crescimento e que a gente precisa ter muita atenção para conseguir combatê-la. Falando especificamente sobre o câncer de colo retal, quais que são as causas dele? Existem causas, fatores de risco? Então, o câncer, como qualquer deles, inclusive o colo retal, ele é multifatorial. Existem as questões genéticas, mas quando a gente fala do câncer colo retal especificamente, a gente não pode deixar de pensar nos fatores de estilo de vida, porque ele está muito relacionado, né? Sim. A gente está falando de estilo de vida, de fatores de alimentação, de prática de atividade física, da exposição que a gente está a fatores antinutricionais. Então, hoje, a nossa alimentação, ela não está composta só por nutrientes, por alimentos que nos ajudam. A gente também está consumindo uma quantidade muito grande de alimentos que são antinutricionais, que eles acabam interferindo e causando mutações celulares que causam o desenvolvimento de tumores e principalmente de trato digestivo, como é o caso do câncer colo retal. Então, 35% dos fatores externos, dos fatores de estilo de vida, estão relacionados à alimentação no desenvolvimento do câncer. Então, a gente não pode negar que, principalmente para o câncer colo retal, o estilo de vida está diretamente relacionado à incidência ou à prevenção também. É interessante você falar isso, né? É assim que a gente está aqui, hoje especificamente falando sobre o câncer de colo retal, mas para qualquer tipo de câncer, como você bem falou. Infelizmente, é uma doença que tem uma incidência muito forte nas mulheres e nos homens. Eu até falei agora no começo, com o seu microfone, cuidado. Eu até falei agora, no começo da entrevista, que esse caso do câncer de colo retal é o segundo com maior incidência nas mulheres e o terceiro com maior incidência nos homens. São dados até alarmantes, né, Cíntia? Exato. A gente está... E quando a gente fala de alimentação, a gente tem que pensar que o tumor, ele recebe o alimento, né? Eu sempre falo que além da questão sistêmica, então do prejuízo que a alimentação causa a nível de metabolismo, de organismo, o alimento ele passa no processo, passa no local. Eu geralmente até comparo os meus pacientes, eu digo, é como se fosse uma pomada. O seu alimento ou ele passa tratando ou ele passa incentivando e estimulando essas células. Então, os pacientes que têm tumores digestivos, como é o colo retal, eles precisam ter um cuidado redobrado com a alimentação porque a alimentação, ela passa no processo tumoral, ele passa na doença. Então, a gente precisa... a gente não pode juntar pólvora e fogo, né? Se a gente sabe que tem uma doença ali de base, de base inflamatória, a gente precisa evitar alimentos que estimulem esse processo inflamatório. E na prevenção, a mesma coisa. Existem fatores de risco, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais. Então, colite, cron, são pacientes que já têm uma predisposição maior. Então, assim, ele já tem 30% maior chance de desenvolver um câncer colo retal. Então, são pacientes que também precisam estar sempre muito antenados ao estilo de vida, à alimentação, à prática da atividade física, para conseguir prevenir esse desenvolvimento da doença. Você falando aí sobre alimentação, me lembrou muito aquele ditado, né? A gente é o que a gente come. Exato. E é bem isso, né, Cíntia? Parece clichê, mas não é. Exato. Eu gosto sempre de dizer, não é papo de nutricionista, acredita no que a gente está falando, porque, assim, o nosso corpo, ele dá respostas imediatas, né? Então, assim, quem nunca passou por um processo de tirar algum alimento que não é positivo e sentir uma melhora, né? Você sente uma melhora na respiração, quando a gente está com sobrepeso, perde um pouquinho, já anda melhor. Então, assim, as consequências positivas de mudança de hábitos alimentares, elas são percebidas, né? Elas são notadas no nosso dia a dia, uma melhora no funcionamento intestinal. Isso é uma coisa importante também de se falar, porque é um tabu. Quando a gente fala em evacuação, em consistência de fezes, em frequência, parece que a gente está falando, as pessoas têm medo de falar nisso e não tem que ter. Tem vergonha, né? Exato. Não tem que ter, porque faz parte da nossa vida, né? Então, avaliar a consistência das fezes, avaliar a frequência não é normal. Tem gente que, às vezes, eu atendo o paciente e falo assim, como é a sua frequência intestinal? Ah, eu só faço duas vezes na semana, mas isso é normal. Não. Não é. Isso pode ser comum na sua vida, mas normal não é, né? Então, assim, a gente precisa ter o ato de evacuar a eliminação daquilo que não é positivo para o nosso corpo. A gente está guardando toxinas, a gente está guardando substâncias que não devem ser armazenadas. Então, constipação não é só não fazer, é você fazer com muito esforço, é você fazer com dor. Então, assim, a gente precisa estar muito observando esses hábitos, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de tabu, porque isso nos ajuda a detectar doenças, não só o câncer coloretal, mas, às vezes, uma doença inflamatória intestinal que, se não tratada, pode desenvolver um câncer coloretal. Olha só, tá vendo, gente, como é importante? É uma doençazinha que também pode acabar desenvolvendo esse tipo de câncer. Tem alimentos que podem ajudar ainda mais a essas doenças, assim, a desenvolver essas doenças, a desenvolver esse tipo de câncer, Cíntia? No topo da lista estão as carnes embutidas. Sim. Então, presunto, salame, salsicha, mortadela. Salaminha. Peito de peru, que as pessoas associam a uma alimentação saudável. Não é. Tô chocada. Não é saudável, tá? As pessoas acham que porque ele é branquinho, eu sempre brinco que peito de peru é o peito de peru do Natal, tá? Peito de peru é aquele que a gente assa, tira o peru e corta o peito. Pronto. Pronto. Aquele é saudável, mas o blanquê de peru, todas essas carnes embutidas, elas não são recomendadas porque elas são cheias de substâncias químicas, de nitritos, de nitratos, de muitas substâncias antinutricionais que acabam causando mutação celular. A gente tá num avanço da nutrição que a gente hoje estuda a nutrigenética, a nutrigenômica, que nada mais é do que a relação entre o que a gente come e a expressão do nosso DNA, tá? O câncer, ele é uma mutação do DNA, então o alimento, ele pode causar essa mutação. Então, as carnes embutidas, os ultraprocessados, o que são os ultraprocessados, tá? Aqueles queijinhos que vêm em pacotinhos, embaladinhos, que a gente, sabe, que a gente abre e tá pronto, delicioso. Eu sempre gosto de falar pro meu paciente o seguinte, ó, você olhou pro alimento, você consegue fazer ele em casa? Ou então, tem pessoas que fazem artesanalmente? Deixa eu fazer um comparativo. A gente consegue fazer queijo artesanal? Sim, consegue também, você também tem acesso, né? Quem não tem o talento de fazer, pode comprar. Isso, mas dá pra fazer, você sabe que tem pessoas que conseguem desenvolver queijos artesanais. Mas esse queijo ultraprocessado ninguém faz, não existe aquilo artesanal, aquilo é produto da indústria, né? Então, a gente consegue fazer uma salsicha artesanal? Não, a gente faz linguiça, e linguiça artesanal pode, porque ela é bem menos industrializada. Então, eu sempre acho que a pergunta é, você consegue desenvolver isso na sua casa? Lê a lista de ingredientes, gente. A gente precisa ter o hábito de ver o que a gente tá comendo. A gente olha preço e marca, mas a gente não olha a composição. E ainda que aqueles dizeres lá, bastante atrativos, né? Por exemplo, nesse dos queijos, pronto pro seu lanche. Então, assim, são coisas muito atrativas, né? Exatamente, a gente precisa ter uma atenção no mercado, na indústria alimentícia, porque ela é muito marqueteira, tá? Ela tá ali pra lhe fazer convencer de que você vai comer algo que é positivo, e nem sempre é. Então, assim, colocar uma embalagem verdinha com umas folhas não é suficiente pra garantir que é saudável, né? Você pode ver que tudo que é saudável é verdinho, tem umas plantinhas, mas isso não quer dizer. Então, a gente precisa começar a ler os ingredientes. Então, você conhece aqueles ingredientes? Eu dou sempre o exemplo do molho de tomate. A gente tem uma variedade no mercado. Existem aqueles que até dá pra gente comprar. Ele é industrializado, ele tem os seus conservantes. Mas quando você lê, você consegue identificar os ingredientes. Ah, é molho de tomate, é sal, é óleo, é manjericão. E tem aquele outro molho que a lista é o dobro de tamanho, que tem um monte de conservante, de nomes que você não faz ideia do que aquilo é. Então, você já tem que suspeitar. Isso serve pra todos os alimentos industrializados. Pro iogurte, a gente tem iogurte recomendado, iogurte não recomendado. Então, seguindo os alimentos que não são indicados, as carnes embutidas, os ultraprocessados, como esses queijos, os enlatados, os refrigerantes, a margarina. Então, todos esses alimentos são alimentos que a gente precisa realmente tirar da nossa rotina, tirar do nosso cardápio de dia a dia. Eu gosto sempre de dizer que a nutrição, ela não é um terrorismo, tá? Isso não quer dizer que você nunca vai me ver, Cíntia, nutricionista, comendo um cachorro quente no aniversário de criança. Sim. Não, é do dia a dia, gente. É aquela salsinha no molho, acompanhada no cuscuz no jantar toda semana. É aquela linguiça no feijão todos os dias. É o presunto do misto de manhã. Então, as pesquisas mostram que 400 gramas por semana de carnes embutidas aumenta consideravelmente o risco de desenvolvimento de câncer coloretal. Olha só. Então, é a frequência. Aí, se falar 400 gramas é muita coisa. Não é. Não é. Se a gente pensar em todas essas possibilidades de inserir esses alimentos na nossa rotina, às vezes a gente come que nem percebe. Então, a gente tem que ter atenção e naturalizar a nossa alimentação. Rapidinho a gente alcança essa meta, viu? Não há, mas não tenha dúvida. Até porque é tudo muito saboroso. Sim. A gente não pode questionar que a palatabilidade é muito boa, é muito atrativa. É o tipo de alimento que você começa a comer e você tem dificuldade de parar, né? Porque ele é proporcionado isso. A indústria faz isso propositalmente. Então, assim, ela coloca substâncias que estimulam o paladar, que fazem com que você fique comendo. Então, quem consegue comer uma batatinha frita, daquelas de pacotinha, uma só? Quem consegue comer um biscoito recheado, um só? Você tem um estímulo imediato de continuar. Para você continuar. Ele estimula a liberação de hormônios do apetite, né? Então, faz com que você fique ali. Sim. Naquela rotina. E sim, tem outra dúvida. Existe alguma faixa etária específica para o câncer do colo retal que ele costuma aparecer mais? Então, a partir dos 40 anos já é uma fase de maior controle, né? A gente tem como rotina fazer a colonoscopia a partir dos 50, tá? Então, é padrão de investigação. A partir dos 50 anos, começar a fazer colonoscopia anual. Mas a gente percebe que a incidência a partir dos 40, ela já começou a aumentar, tá? Infelizmente, a gente tem muitos jovens hoje, né? Eu acho que falar de faixa etária, às vezes, é iludir um pouco os jovens de que, ah, então eu tenho tempo. Sim. Posso comer aqui tudo que eu quiser, né? Isso, dá tempo de mim, não. A gente tem visto muitos jovens desenvolvendo câncer colo retal. Então, cada dia que passa, as pessoas chegam mais jovens no consultório. Então, embora tenha esse marco de saúde pública a partir dos 50 anos, mas eu acho que é preciso ficar sempre atento. Os cuidados, né? Eles sempre têm que vir antes. Exato. Ter cuidado também com essa febre de intolerância à lactose. Sim. Que é um diagnóstico que pode confundir, porque causa muita diarreia, alteração intestinal, alteração de hábitos intestinais. Então, tem que ter um diagnóstico muito bem feito de intolerância à lactose, porque existem muitas pessoas subdiagnosticadas com problemas ou inflamatórios ou doenças como é o câncer colo retal, achando que estão só com intolerância. Então, tem que tirar o tabu da colonoscopia. É um exame super simples, ele é indolor, é feito sob anestesia. Então, assim, se o médico solicitou ou se você está percebendo uma dificuldade de controle de sintomas intestinais, eu acho que uma colonoscopia é muito bem-vinda. Porque é órgão oco, tá, gente? A gente não avalia órgão oco de fora, fazendo só uma ultrassom. Tem que ser. É como uma endoscopia. A gente tem que ir lá, no foco, observar como é que está a saúde daquele órgão. Então, a prática da colonoscopia é em casos necessários. A gente não vai sair fazendo colonoscopia à livre demanda. Ah, topa um diarreia e vai fazer um colono. Não é isso. Mas pessoas que têm sintomas persistentes precisam aderir a esse exame para que a gente consiga ter uma segurança maior de diagnóstico. Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo que está interessantíssimo. Poderíamos continuar, sim, mas infelizmente eu tenho tempo. Quais são, então, aí os três hábitos alimentares essenciais quando a gente fala de prevenção? Vamos focar no câncer em geral, né? Especificamente nesse do colo retal. Então, parece conversa de nutricionista, né? Mas são as frutas e as verduras. Então, a gente precisa ter hábito de comer pelo menos três porções de frutas no dia, ter o hábito de comer os vegetais. Eu sempre gosto de lembrar que vegetal não é necessariamente um prato de alface. Sim. Então, assim, existe uma variedade, gente. Não é possível que a pessoa não consiga fazer uma listinha mínima de alguns vegetais, legumes e hortaliças que você consiga comer. Ah, eu não gosto de nenhum. Então, vai naquele que você fala assim, isso não tem gosto de nada. Então, se não tem gosto de nada, dá pra comer, né? Então, assim, vai... Vai nesse. É, não vai naquele que amarga. Vai naquele que não tem gosto de nada, né? Então, sempre dá pra gente fazer uma avaliação do que a gente consegue. O consumo de fibras. Então, trocar esses carboidratos simples, essas massas brancas por massas integrais. E tomar água, gente. A gente não adianta comer, comer, comer certo. E não hidratar proporcionalmente. Porque, senão, o nosso corpo não tem ambiente pra fazer as coisas funcionarem, né? Não dá pra gente esquecer do componente da água, da hidratação. Porque o intestino depende de uma boa hidratação pra funcionar bem. Muito bem. Olha aí, tá vendo, gente? Que maravilhosa. Quem quiser mais dicas, como é que pode entrar em contato com você? No meu Instagram, que é Cíntia Nutri. Meu Cíntia é cheio de Y mesmo, tá? Pra quem não tem dúvida, eu sempre digo, ó, é nos dois. É Cíntia CY, NTHY, A mesmo. Cíntia Nutri. Eu tô sempre lá falando sobre oncologia, sobre nutrição, prevenção. Eu acho que é essa bandeira que a gente tem que levantar hoje. Muito bem. E onde é que você atende, Cíntia? Atendo na MediRádios, no Centro de Tratamento de Câncer da MediRádios. Faço atendimento pra pacientes oncológicos e faço prevenção oncológica. Então, se você ficou com alguma dúvida, se você quiser mais informações, já sabe onde encontrar a Cíntia, lá pelo Instagram ou lá na MediRádios. Busque mais informações e se previna, se cuida, tá, gente? Cuida da nossa alimentação. Eu tenho percebido isso e eu lamento que eu só percebi isso agora nos meus 30 anos. Mas é essencial, sabia, pra nossa qualidade de vida. Eu espero muito que você também tenha percebido isso já há um tempo. Ou se não, que você comece a perceber e comece a mudar os seus hábitos. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Tá maravilhosa. Obrigada. Obrigada, mas bom dia. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente. Ah, vamos pro rápido intervalo comercial. Mas antes, eu queria até aproveitar pra compartilhar uma dica com você. A gente tava aqui falando sobre vida saudável, mudança de hábitos alimentares. Você já conhece a Emagrecentro? É uma empresa pioneira no mercado brasileiro, gente, que investe em pesquisa, inovação e tecnologia para oferecer excelência em seus serviços, produtos e tratamentos de estética, saúde e bem-estar. A clínica, ela é especializada em emagrecimento e estética e já atua há 34 anos. Tem como objetivo aí oferecer tratamentos de emagrecimento e estética com preços acessíveis para a maioria da população brasileira. A obesidade e seus malefícios são considerados uma epidemia mundial, tá, que já atinge mais de 50% da população. Mais de 2 milhões de clientes já foram atendidos em mais de 170 unidades de 21 estados brasileiros da Emagrecentro. Conheça a maior rede de clínicas de emagrecimento e estética do Brasil. Aqui em Maceió, a Emagrecentro, ela tá localizada tanto na Ponta Verde como lá no bairro da Serraria. Para mais informações, confere lá no Instagram, emagrecentomaceió. Agora sim, a gente vai pra um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.